Professora Terezinha Cardoso, Notícias Vale do Itajaí resolveu entrar em contato com você por conta de um vídeo que gerou uma certa polêmica nas redes sociais a respeito das mudanças na gerência regional de educação aqui da ADR de Blumenau. Você é professora da rede pública estadual há quanto tempo? Há 23 anos. Certo. Sempre trabalhou na rede pública do estado? Sim, sempre trabalhou na rede pública do estado e sempre em sala de aula. Nunca assumi nenhum cargo público. Quero deixar isso bem claro. Certo. Por que você resolveu fazer o vídeo nas redes sociais? Olha, porque como eu sou professora há 23 anos e eu sou apaixonada pela educação, eu quero deixar uma coisa clara. Este vídeo, na verdade, é para deixar claro que um gestor, ele tem que estar amparado nos quatro pilares que sustentam o gestor público, que é o que? A notoriedade dos fatos, que é a publicidade dos fatos, a transparência e a isonomia. Ora, mediante essa polêmica, tá? Eu quero deixar bem claro aqui o áudio e a carta de repúdio que foi colocado pelo grupo de diretores, que eles dizem que não são contra a mudança, então se eles não são contra a mudança, eles são a favor que a Maria Isabel saia. E por que? Então, eu resolvi falar o seguinte, vamos fazer um vídeo esclarecer o que é ser um gestor. Será que essa direita de educação que está aí, ela está amparada nesses quatro pilares, que é essencial para você ser um gestor da educação? Porque se eu quero, quando eu estou falando no vídeo, desculpe, se eu quero fechar uma escola que tem alto índice de, como é que eu posso dizer, de capacidade pedagógica, enfim, né, que tem índice do IDEB e tudo mais, qual é o motivo de eu querer fechar uma escola? É porque ela não tem sede? Eu tenho inúmeras outras escolas em Blumenau que não tem sede. E além disso, mais coisas acontecem. Se eu quero escolher aula e não por um acaso diminuir o turma no colégio onde eu estou, ou alguma coisa, o que que acontece? Me manda na Gerele para ver como é que vai ser resolvido. Chega na Gerele e lhe diz o seguinte, procura uma escola? Não. Eu não tenho que procurar uma escola. Eu já fui numa seleção em Florianópolis, já fui em seleção em Itajaí. Você sabe como ocorre? Eu sou efetiva, vários outros professores são efetivos e eu preciso de aula porque, por algum motivo, diminuiu o aluno, alguma coisa, eu não tenho número de aula. Tem que estar lá uma lista. As escolas não podem esconder vaga porque é isso que acontece há anos na rede estadual. O diretor esconde a vaga, não manda. O outro esconde a vaga. Quem é que tem que fiscalizar isso? É a gerência de educação e os seus assessores? Daí eu chego lá, eles começam a ligar para a escola para ver onde é que tem aula para mim. Não, pera um pouco. Não é assim. Isso se chama tráfico de influência. Eu tenho que chamar todos os interessados daquela disciplina, daquela área, colocar lá e daí eu vou voltar o que é o foco do meu vídeo. Publicidade, transparência, tratar todos de maneira igual, isonomia e principalmente notoriedade dos fatos. Quer dizer, então, que eu gostei, eu gosto da pessoa, eu ligo e arranjo aula para ela no lugar mais perto. Não, não é assim que funciona. Não é assim que é a lei que rege o serviço público. Sra. Terezinha, a educação, ela é um dos fatores mais essenciais quando se fala de gestão pública. E se fala muito sempre que há necessidade de melhorar a educação. Você, nitidamente, é favorável à mudança. O que a gente tem que deixar claro aqui é se você tem alguma relação pessoal com a atual gerência, a gerente da educação aqui de Blumenau e também com um nome que surgiu fortemente para assumir o cargo que é de Eleomar Rússia. Você tem alguma relação pessoal com alguma dessas pessoas? Bem, primeiro eu quero deixar claro que com a Maria Isabel eu tenho apenas contato profissional. Já conversei com ela alguns assuntos pessoais em alguns eventos, mas assim, pessoalmente, eu quero deixar bem, não tem nada contra a Maria Isabel. Nunca me fez nada, nada. Eu estou falando de questão de pessoa pública. Eleomar, nunca vi mais gordo. Não sei nem como é que ele é fisicamente, né? Não sei nada sobre ele. O que eu sei é o que o pessoal fala, que ele teve em alguma coisa de animais, proteção aos animais, sepralho, não sei como é que foi isso. Só. Não conheço e assim, em nenhum motivo, em nenhum momento eu fui movida a fazer esse vídeo pensando em uma das duas figuras porque eu não tenho contato textual com elas. Certo. Para você, e aí eu te peço a opinião também, de acordo com o contato que você tem com seus colegas, como é que está o andamento dessa notícia no meio profissional da educação aqui em Blumenau e também na região? Bem, primeiro que as pessoas não querem que a Maria Isabel fique, mas têm medo de falar, porque elas têm medo de ser perseguidas. E eu sei o que é isso. Então, veja bem, não digam que seja perseguida exatamente pela Maria Isabel, mas enfim, você sabe que em qualquer setor, se você vai contra alguém que ainda é colocado por partido político e tudo mais, você vai sofrer um tipo de pressão. Quanto ao nome do Eleomar Rousse, ninguém quer também ele. Nem ele, nem a Maria Isabel. Porque o que se fala sobre ele é que ele não fez uma boa gestão onde ele trabalhava antes, ele nunca foi ligado à educação. Então, aproveitando essa pergunta com relação ao meu vídeo, o que as pessoas não entenderam é que eles achavam que eu estava dizendo que eu queria que alguém que não fosse da educação tradicionalmente assumisse a parte da educação. Então, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, um gestor público, o gerente, ele não é necessário ser da educação. Mas, quem os assessora, uma comissão, um comitê, tem que ser. Todos devem ser formados, supervisores, todos devem ter formado em pedagogia. Agora, tem uma coisa, lá o gerente não é colocado para o partido político e lá a decisão sai do comitê, não é ele que decide sozinho, o que não é que acontece aqui. Então, só porque eu não penso como a maioria das pessoas, eu tenho que querer, por exemplo, que seja professor, que seja efetivo na rede para assumir o cargo. Que isso é sinal de competência? Não, a gente tem exemplo das últimas administrações na gerência que nada disso bateu. Não é porque eu sou professora, porque eu sou da rede, eu entendo de educação, sim. Mas como que eles são colocados? Por partidos políticos, na verdade, pelo PMDB. Então, eles vão fazer o que o PMDB quer, independente se é ou não é tradicionalmente do magistério. O que eu vou focar de novo. Agora é o seguinte, eu não sei se o PMDB vai entrar ou não, não vou repetir, não conheço ele. Agora, se ele não tiver, de novo, sobre notoriedade dos fatos, publicidade dos fatos, isonomia, e ele não fazer uma gerência com transparência, não vai mudar nada, independente se ele é ou não é do magistério. E é isso que a gente tem que exigir enquanto profissionais de educação. Certo. O cargo, então, ele é ocupado por uma determinação mais política do que técnica hoje na gerência regional da educação. E, no seu ponto de vista, isso precisa realmente ser revisto? Não, isso é urgente ser revisto. Como que pode isso? Tá, então a gente tinha Maria Isabel que não correspondia ao que a gente queria. Agora vai, ou pelo menos foi indicado, não sei se vai entrar o nome do seu Leomar Rousseau. Por que critério do PMDB essa pasta? Ah, então independente se o cara é bom ou não pra educação, e daí se vem falar balela, dizer que eu sou da educação, eu penso na educação democraticamente, a educação tem que ser democrática. Como se a escolha já não é democrática? Quem escolheu a Maria Isabel? Eu não fui. Muitos que eu conheço também não foram. E quem escolheu o Leomar Rousseau agora? Também a maioria é maciça, não que é ele. Se fosse perguntar entre ele e a Maria Isabel, é isso de dizer, eu prefiro que fique a Maria Isabel. Por quê? Porque já se tem quase certeza, pelo que se fala, que esses quatro pilares não vão ser respeitados novamente. Então, quando parar com isso de colocar partido político acima do que eu quero pro meu país, que é uma educação de qualidade, pra transformar cidadão crítico em pessoas que realmente pensam que vão mudar a sociedade, daí talvez as pessoas vão parar de aceitar isso. Certo. Depois que você publicou o vídeo, você recebeu algum tipo de pressão? Quais os comentários dentro e fora das redes sociais que você recebeu? Olha, eu já recebi duas ligações ontem, pessoas que não se identificam em número restrito, mas eu quero dizer que eu posso descobrir de onde é que é, é só eu levar na polícia. Dizendo pra mim que eu sou uma ridícula, né, dizendo que eu sou louca, que eu não sei o que eu falo, porque é assim, ó, se você não pensar igual a eles, então, ou eles querem te denegrir, você é maluco, você é ridículo, você é um monte de coisa. Não sei de quem veio, né, já uma vez que o número é restrito, é, muitos colegas de profissão não entenderam, tá, em nenhum momento eles falaram, é, o pessoal tá pedindo pra que a Maria Isabel fique ou vá embora, não, acho que não entenderam. Na carta de repúdio tá escrito o seguinte, sim, que eles estão indignados, porque tinha que ser uma pessoa tradicionalmente que sempre foi da educação, do quadro do magistério, porque essas pessoas entendem de educação, eu não disse que não entendem de educação, eu tô dizendo que o que tá aí não tá entendendo de gestão, é diferente, e que não tá cumprindo os quatro pilares da gestão. Ah, mas então tu quer que o Neomar entre um cara que não é ligado à educação, um cara que não sabe nada, em algum momento eu falei que eu quero que ele entre? Eu nem sequer conheço essa pessoa, eu tô fazendo um questionamento que no momento de mudança, você tem que refletir sobre isso, e no áudio que o seu Jadim mandou pra muita gente aí, e que inclusive eu tenho, que eu recebi, ele está dizendo sim que ele é a favor da mudança, e se ele é a favor da mudança, ele também quer que a Maria Isabel saia. Então, se ele quer que a Maria Isabel saia, mas não quer que o Neomar entre, é um direito deles, tudo bem? Só que eu também tenho o direito de pensar sobre isso, e de refletir sobre isso, não significa que alguém que é do quadro do magistério vai ser bom, ou vai ser ruim, significa que eu tenho que ter um compromisso com a educação, e se eu tenho um compromisso com a educação, eu vou seguir os quatro pilares, e pra que isso aconteça, tem que parar com essa palhaçada de partido político indicar, porque partido político só indica quem é bom pra eles, quem traz voto pra eles, e não estão nem um pouquinho preocupados com a educação. A última coisa que eles querem é cidadão crítico, e que pense, porque senão ele ia votar em pessoas bem diferentes. Ok. Notícias Vale do Itajei, agradece a tua participação, a tua vinda aqui no Notícias Vale do Itajei, nos atendeu prontamente, foram mais de 11 minutos aí de entrevista, e nós colocamos aí sempre à disposição, Terezinha. Muito obrigada, eu só quero fechar meu vídeo dizendo que eu não sou uma qualquer, como muita gente está querendo me denegrir, eu tenho mestrado em Sociologia Política, e eu estou me formando na URBA, pra quem não sabe, é uma das melhores universidades do mundo, em Epistemologia e Ciência Política, eu sei do que eu estou falando. Muito obrigada.